Obras. Levar a todo o município os melhores trabalhos, máquinas e homens a serviço da população. Um trabalho incessante na busca dos melhores resultados. Assim a Secretaria de Obras presta diversos serviços a toda a comunidade. Um trabalho sério e eficaz. Realizando com chuva ou sol. Reformando, abrindo estradas, construindo, levando mais comodidade para o povo santanense. Facilitar o acesso às comunidades rurais tem sido outra preocupação do Executivo Municipal. Tanto na manutenção das estradas, como na recuperação e construção de novas pontes de madeira e concreto armado. Estes investimentos geram benefícios para os moradores do campo. Que transitam com mais conforto e transportam suas cargas de produtos com mais tranquilidade. Como também para serviços públicos, como de saúde e educação. Os trabalhos de reparo e de reconstrução de pontes têm sido constantes. O distrito de Santa Filomena e os povoados de São João do Capim receberam benefícios, como obras de calçamento. Os moradores não enfrentam mais os sérios problemas com o excesso de poeira e a lama na época das chuvas. Receberam também na cidade calçamentos às ruas João Pedro de Alcântara e Rua Maria Sebastiana de Jesus. Várias ruas receberam pavimentação asfáltica. Já foram licitadas e estão sendo iniciadas. Um milhão de reais. Bairro Cruzeiro, Rua Manuel Léo. Bairro Colina, Rua São José, 26 de Julho e Pedro José de Souza. Bairro Nossa Senhora Aparecida. Ruas Maria Sebastiana de Jesus até a Cachoeira. João Pedro de Alcântara, final da rua. Rua da Quadra, Rua do Nonato. Bairro Boa Vista. Rua do Batista. Rua projetada às margens da BR-MG 111, quilômetro 51. Distrito de Santa Filomena. Rua das Palmeiras. José Evangelista da Costa. Povoado de Santa Quitéria. Povoado de São João do Capim. Santana do Maio Açú, sede. Rua José de Assis. Inaí Rocha. Na Secretaria de Obras também chegamos à marca de 306 mataburros, eliminando as porteiras das estradas do município e inúmeros bueiros. Outras Conquistas. Construção da Praça Antônio Fornada. Rua Vicente Flores de Fúcio. Construção da Unidade Básica de Saúde São Lucas. Construção do Raio-X. Construção da Farmácia de Minas. Reforma da Escadaria que dá acesso ao bairro Colina. Reforma da Escadaria Travessa 1º de Maio. Reforma da Creche Municipal Tia Celeste. Reforma da Escola Municipal Tio Bil. Reforma das Escolas Municipais Zona Rural. Construção de 14 pontes de cimento armado. Construção de 4 novas galerias. João Pedro de Souza, João Bahia da Silva, Adão Alvo e Sobrinho e Dorinto Caetano de Macedo. Academia de Saúde em Fase de Acabamento. Início da Construção do PSF do Córrego Novo Oriente, Bairro Novo. Início da Construção do PSF de Santa Quitéria. Rede Fluvial e Rede Sanitária em vários pontos do município. Observe estas imagens e veja como a atual administração administra seus problemas. Os moradores imediatamente são atendidos com a construção de uma ponte nova. Início da Construção do PSF do Córrego Novo Oriente, Bairro 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 Novo Oriente, Bair